Olá, meu nome é K. Martins, seja bem-vindo ao meu canal de React. E hoje, finalmente, vou reagir a um cantor que vocês me pediram muito e eu realmente demorei para fazer esse vídeo, confesso. Então, bora assistir Diogo Pissarra, ok? Vamos ver se eu gosto, né? Porque vocês falaram tanto desse cara que agora eu tenho que gostar, né? Pelo amor de Deus. Se inscreve! De costas para o mundo A tua miragem Não há amor que dure Nem tristeza que passe Tu olhas para tudo E não vês nada Só o teu futuro Na ponta da alma Podem fazer muros Podem fazer muros Mas não tapam a alma Tu olhas para tudo E não vês nada Eu não sou nada Eu não sou nada Mas eu consigo tudo Mas eu consigo tudo Eu não sou nada Eu não sou nada E tudo mais Mas eu achei linda a apresentação Eu achei incrível a música Alguns de vocês me contaram que a canção foi dada como plágio Não sei se foi essa É... Mas eu achei incrível Sinceramente Eu não... É... Como eu não conheço muito É... Da música portuguesa Não posso dizer, né? Em relação ao plágio Não... Não... Não posso falar nada, né? Mas eu achei incrível Uma voz incrível Uma letra incrível Tudo Gostei de tudo E ainda bonito, né? Nem precisava É... Muito... Muito bom Muito bom Obrigada por vocês terem me apresentado isso E vamos ao próximo Que é o senhor Antônio Variações Queridíssimo É... E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo